Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o vídeo hoje é insano, muita bala Tô falando pra todo mundo aí que Coringa tá voltando, tô treinando igual antes Mas vocês vão ver nesse vídeo, antes disso tô aqui pra falar do Discord Galera, pra quem não baixou o Discord ainda não sabe o que tá perdendo, mano Inclusive, daqui a pouco a gente tá indo gravar o desafio do Se Vira nos 30 do Discord Vai sair no canal da Lauda, vocês vão assistir isso aí tudo Batalha de rima, mano, tem muita coisa rolando no Discord da Lauda Então se você ainda não baixou, corre pra baixar discord.gg.laud Vou deixar o link aqui embaixo no vídeo também Mano, eu já te expliquei, é muita brincadeira, é muita coisa que tem pra acontecer lá naquele Discord Eu acabei de acordar, mano Olha a minha cara, mano, eu acabei de acordar, mas já tô aqui pra falar do Discord Vou postar lá no Twitter, no Instagram, vou postar tudo, mano Porque eu quero ver todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui lá no Discord da Lauda, tá coro? É nóis Galera, e vou anunciar outra coisa também Anunciar assim, né? É, a gente pegou 1,1 milhões de seguidores lá no Instagram Então eu queria agradecer todo mundo que tá me seguindo, acompanhando lá Se você não me segue ainda, segue lá, Lauda Underline Victor A família tá cada vez maior E é isso, mano, obrigado a todo mundo que tá comparecendo Obrigado a todo mundo que tá baixando o Discord Isso ajuda demais, amor Amo vocês, tamo junto, é nóis Bora pro vídeo, que hoje é bala Fui! Bora lá Galera, pra quem não sabe É como fazer o Juco ficar Pique e filme, tá ligado? Pique e filme 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 Pique e film Pique e filme Pique e filme Pique e filme O que é isso? O que é isso? O que é isso? caraca mano do céu mano do céu é a primeira do dia o